Oi, oi pessoal, aqui é o Jimmy, e eu tô de volta com mais um episódio da nossa série jogando The Sims 1. No último episódio, Gustavo finalmente teve seu primeiro encontro com a Xena, e os dois se deram super bem, então eu acho que sim, Gustavo desencalhou, uma salva de palmas, finalmente, alguma coisa deu certo nesse jogo, porque vocês sabem, pessoal, que jogar The Sims 1 não tá sendo uma experiência muito fácil, mas tá sendo extremamente divertida pra mim, e eu espero que pra vocês também. Então, se vocês estão gostando, não esqueçam de deixar o like e um comentário nesse vídeo. Que enquanto tiver feedback, eu vou seguir com a série, ok? E se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, porque tem vídeo novo todos os dias. Agora, deixa eu ver um pouquinho umas coisas do trabalho. A gente tem que ter três amigos. Quantos amigos a gente tem? A gente tem dois. Eu não sei se cachorro conta como amigo, a gente pode tentar fazer com que algum cachorro seja amigo do Gustavo. Não sei se vai dar muito certo, mas eu acho que sim. Vou botar ele pra dormir já, porque ele trabalha cedo. Deixa eu ver, a gente tem que ter mais alguém pra ser amigo dele, cara. Não sei quem a gente pode investir nessa Gaia urbana. Vamos até falar com a Gaia. Ok, quatro da manhã o Gustavo vai acordar, tomar uma ducha, tá com fome, vai tomar um café da manhã. E depois a gente vai investir nessa Gaia, porque a gente precisa de mais um amigo pra que ele seja promovido. Apesar do desempenho dele já tá bom, ele vai precisar dessa amizade extra pra que a promoção role. Não, sem fogo, Gustavo. Sem fogo, por favor. Aliás, falando em fogo, o carro da empresa vai chegar em uma hora, ok. Vai usar o xixi, puxar a descarga. Ele já tem dois pontos de carisma, eu acho, né? É, eu não sei se vai precisar de mais um ainda. Vou botar aí pra estudar a culinária se der tempo, mas acho que não vai dar tempo não. Ó, chegou o carro já, Gustavo, vai lá trabalhar. Tá indo verdinho, pelo menos. Acho que vai dar tudo certo, vamos ver. Gustavo chegou, chegou correspondência também nesse meio tempo, né? Óbvio que ia ter correspondência sempre sem parar nesse jogo. Deixa eu já apagar a conta, antes que alguém venha aqui tirar as nossas coisas. Coloquei pra ele ler um pouquinho de culinária pra ganhar mais um ponto e garantir que a gente vai se livrar dos incêndios nesse jogo. Porque, pelo amor de Deus, chega de queimar essa casa. Ele ganhou o ponto de culinária dele, ok, pagou as contas usando diversão e energia. Vamos tentar ligar pra alguém. Vamos chamar vizinho, vamos ligar pra alguém. Cadê a Gaia Urbano? Gaia, telefonar para, convidar. E você acha que eu deixaria de escapar a chance de passar algum tempo com você? Nunca, estarei aí em alguns minutos. Gente, será que Gustavo vai ter dois crushes na vida? Gaia e Xena? Será que é isso que o Gustavo vai ser disputado? E aí, Gaia, vem aqui comer alguma coisinha. Já vamos jantar. Ó, tá cheio das opções já, flertar. Cara, tem todas as... Se bem que tem uma coisa negativa ali agora, né? Deixa eu botar mais sobre interesse. Tá, tá 28, cara. Tinha que tentar conseguir mais uma amizade aqui. Ó, vá, 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 vá. Eu sei que é diversão. Calma, eu sei que é diversão. Deixa eu ligar a TV. Vamos ver a TV juntos, então. Vamos ver se sobe. Gaia, vem aqui ver a TV com a gente, Gaia. Gaia tá ali, ó. Dele que dele, comendo a nossa comida. Gostou. Assistiu a TV. Vamos lá, Gaia. Ó, fez uma amizade. Muito bem. Temos os três amigos. Só quero garantir que isso não vai cair mais. Vou conversar mais um pouco ali com... Sim, Gustavo, eu sei que tá com sono. Vamos conversar mais um pouquinho com a Gaia. Vou botar um entreter, piada, só pra garantir que vai subir mais o pontinho. No blue blablabla. Olha, eles estão sendo bem, gente. Tá 54. Ok, 60. Ela tá... Acho que ela tá indo embora. É muito tarde, eu tenho que ir até mais. Ok. Tá tarde mesmo. O Gustavo vai meio mal pro trabalho, eu acho. Que ele tá fazendo um monte de... Eita, tá desentup... Eu tenho que desentupir aqui ainda, desgraçado. Desliga a TV, Gustavo. Ai, dormindo no chão. Não, Gustavo. Atende, 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 atende. Pode ser dinheiro. O número seis será muito importante em sua vida nas próximas seis horas. O que que isso foi? Uma ameaça? Eu não tô entendendo. Vamos desentupir o vaso ali, Gustavo. Ai, tá, tá. Vai, tem que dormir primeiro, não adianta. Vai lá dormir então, Gustavo. Tá, mas pelo menos agora a gente tem tudo que ele precisa pra ser promovido, cara. Ok, acordem aí, Gustavo. Eu sei que a tua energia não tá muito cheia, mas... Tu não vai poder dormir muito mais tempo com isso aqui, não. Vamos desentupir o vaso. O carro vai chegar em uma hora. Ok, vamos tentar pelo menos liberar isso aqui. Fazer um xixi. Ai, já vai ter que trabalhar. Tá, Gustavo, vamos lá com calma. Olha, foi com três barrinhas. Talvez role promoção, pessoal. Tô otimista. Acho que vai rolar. Vamos ver. Nossa, a casa tá uma bagunça desde que a Gaia veio jantar com a gente. Olha a sujeira. Ainda bem que a nossa faxineira tá limpando tudo. Foi embora. Muito bem, Gustavo. Foi promovido para líder de projeto. É sua responsabilidade gerenciar um time de pesquisadores na busca por um importante desenvolvimento científico. Inspiração e criatividade são absolutamente necessários. E conhecimento sobre mecânica não machucam ninguém. Se é que você me entende. Se você realmente brilhar aqui, seu caminho para um futuro promissor pode estar começando. Agora você trabalha das 10h às 5h, ou seja, já menos horas de trabalho começando imediatamente. Seu pagamento agora é de 450 simônios e você recebeu um bônus de 900 simônios. Gustavo, parabéns, Gustavo. Então isso quer dizer, pessoal, que a gente já pode reformar a casa dele. Então, como vocês estão fazendo durante o longo de toda essa série, não esqueçam de me falar o que eu tenho que fazer na casa dele. Como eu posso melhorar a vida do Gustavo com essa reforma. Porque a gente não está super rico, porém dá para a gente começar a melhorar a casa dele um pouquinho sim. A gente vai precisar de vários pontos agora, pessoal. Deixa eu fazer ele jantar aqui, um jantar rápido. Ele vai precisar de mecânica, né? Então vem aqui estudar mecânica, Gustavo, um pouquinho, por favor. Eu acho que a roupa dele é a mesma ainda, né? Tá, a fome de diversão subiu. Precisa de quantos amigos? Quatro amigos. Precisa de mais um amigo agora. Por que ele não quer mais estudar? Ele está de mau humor. Vamos fazer ele jogar xadrez, então. E ele ganha esse último... Tá, ele quis ir dormir. Ok, vai lá dormir então, Gustavo. Ok, seis da manhã ele pode acordar já. Lembrando que ele começa a trabalhar às dez agora. Então a gente tem mais tempo. Café da manhã, está precisando de diversão. Vou botar para ele continuar estudando mecânica, gente. Porque ele tem que ganhar os dois pontos de mecânica. Isso vai demorar um pouquinho para ele conseguir. Mas vamos lá, Gustavo. O que tu vai conseguir tem que ter criatividade também. Já vai chegar em uma hora aí, que não vale a tempo de fazer tanta coisa quanto eu pensei. Tá. Três vivas ganhou ponto de mecânica. A roupa dele é a mesma ainda, ok? Eu pensei que ele tem uma roupinha nova de trabalho, mas não. Paxineira, vem limpar a nossa casa, por favor, que está precisando. Tem até barata ali, ó. Ok, Gustavo chegou. Está precisando urgente de diversão. Vamos botar aí para jogar xadrez, então. Se bem que ele está de mau humor, tá? Então só vem ver TV, Gustavo. Uau! O grito dele vem na TV. Tomar uma ducha depois disso. Agora pode desligar. Vamos continuar estudando mecânica para ganhar esse ponto que falta. Eu achei que estudar mecânica dava diversão, mas aparentemente não. Está perdendo diversão. Ok, estudou. Muito bem. Vamos pintar aqui, Gustavo. Ó, ficou de mau humor, tá? Quer diversão de novo. Quando a gente reformar essa casa, a gente vai poder colocar tudo para dentro. Essa casa está muito pequena, eu acho, gente. A gente tem que deixar ela maior. Vem aqui pintar, Gustavo. Quantos pontos ele precisa? Mais um só. Tá. Acho que ele vai conseguir. Ai, não deu tempo. Droga. Vamos... Assiste TV, não. Desliga aqui, Gustavo. Vamos comer um café da manhã rápido. Só porque ele está com fome. Eita, agora eu já vejo duas da manhã. Na real, ele tem que dormir, gente. Ok, pode dormir, Gustavo. De manhã, de manhã, assim que ele acordar, a gente pega esse um ponto de pintura que falta. Ok, oito horas. Seu carro vai chegar em uma hora, Gustavo. Acorda, vem aqui. Ai, posso vender aquela pintura agora. Três simonions. Dá-lhe, Gustavo. Conseguiu o segundo ponto dele. Ótimo, ótimo, ótimo. O cara está dando tudo certo nesse jogo. Descimos um, continua assim, cara. Por favor. Agora, só porque eu falei que estava dando tudo certo, eu acabei de ver que as nossas plantas aqui estão mortas, coitada. Vamos regar elas. A gente tem todos os pontos que ele precisa agora. Só falta um amigo agora. Um amigo extra. Vamos regar, regar ali também. Tomar uma ducha. Tinha algum outro amigo que a gente podia tentar ligar? Será? Deixa eu ver quem é que está mais próximo aqui. Já é amigo. É, não. Acho que vai ter que ser essa... Francisco Urbano. Vamos tentar ligar para ele. Urbano. Francisco. Telefonar para conversar. Está no trabalho. Ok. Ele volta mais tarde para casa. Ele está com fome. Vamos jantar então, Gustavo. O Fifi está ali dentro ainda. Fifi, será que você conta como amizade se a gente fizer amizade contigo? Usar é puxar descarga. Ele está precisando de quê? De diversão. Vamos jogar então o xadrez que dá diversão. Agora tem que dormir. Vai lá dormir então, Gustavo. Já vou botar o Gustavo para tomar café da manhã. E pessoal, vou encerrar esse episódio por aqui. Não esqueçam de me dizer nos comentários como tem que ser essa reforma da casa do Gustavo. A gente tem praticamente 5 mil simoleons para reformar a casa dele. Eu acho que dá para aumentar a sala. Talvez um segundo andar. Não sei se tem dinheiro para isso. Mas me digam o que eu tenho que priorizar aqui para facilitar o jogo, que a história avance mais rápida. Como vocês estão fazendo ao longo de toda essa série. Então já deixo aqui meu muito obrigado para as dicas que vocês estão me dando, que estão me ajudando muito. Se vocês estão gostando, não esqueçam de deixar o like e comentário nesse vídeo. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.